A primeira lágrima Seu amor por mim chegou Como agora fui compreender Que a minha vida Não vivia longe de você Minha querida Quando você sorriu Pra mim e disse adeus A primeira lágrima Tá lindo os olhos meus Sei que é muito feio Um rapaz chorar Mas tenho receio De não suportar Sua ausência que me acabe Até me alucina Eu só me imagino Namorando outra menina Quando você sorriu Pra mim e disse adeus A primeira lágrima A primeira lágrima Quando você sorriu Pra mim e disse adeus A primeira lágrima Caiu dos olhos meus Quando você sorriu Pra mim e disse adeus A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima Eu quero antes Pra mim e disse adeus